Olá pessoas incríveis, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Se você já gosta de vlog, amiga, deixe seu like pra mim aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra não perdermos as próximas novidades, viu? E se você ainda não me conhece, eu sou a Malô, muito prazer. Eu sou consultora de imagem, estilo e artista. E hoje, tenho algumas coisas pra poder fazer. Eu já me arrumei aqui, já dei um jeitinho aqui na beauty, já fiz algumas coisas, né, tomei banho e tudo mais. Agora eu vou tomar o meu pré-treino pra ir treinar. Essa semana tem sido difícil de treinar, mas hoje eu tô um pouquinho mais animada, então acho que vai rolar. E hoje minha mãe tá vindo aqui pra casa, então daqui a pouco ela tá aí. Acho que depois que eu chegar do treino, ela deve aparecer aqui pra vocês, que a gente deve almoçar junto e tudo mais. Então vem comigo passar esse dia juntinho, vem! Uma pequena pausa para cantar nos stories. Ó, gente, olha, não pode, sem spoiler. Quem perdeu, já me segue lá no Instagram do Oficial Malu, que eu canto pra vocês lá no Instagram também, tá bom? E também dou dicas de consultoria, de estilo e de coloração pessoal também. Agora partiu, academia, chega de roça. Saindo treino, aí eu vim aqui no Orte Frutti. Acho que eu vou levar um agrião pra casa. Não vou almoçar em casa, mas jantar sim, né? E tem verduras super bonitas aqui. Geralmente eu compro rúcula, mas acho que eu vou levar uma agrião hoje mesmo. A rúcula tá bem bonita, ó. Ai, fico tentada, mas eu vou variar um pouquinho pra levar uma agrião. Oi, filha! Cali! Voltei da academia e agora eu preciso fazer um café. Na verdade eu tenho que fazer o meu tab... Ui, o chão tá caindo. Eu vou fazer meu tabato um hit agora. Na verdade acho que vai ser um hit. 15 minutinhos. Porque essa semana eu não fiz ainda, essa semana eu não treinei direito, na verdade. Então eu vou fazer um hit agora. Depois eu vou tomar meu café e eu tenho que fazer umas coisas no computador. Então partiu. Hitzinho. Vou só tirar o tênis. Fica só de meia. Porque o hit dá pra fazer só de meia. É maravilhoso isso. Adoro fazer as coisas assim de calça. Amo. Prepara aí. Espaço. Bora. Abre e fecha. Puxa o ar pro nariz. Só o ar pela boca. Acabou o treino de hoje. Nossa, não é horrível. Mas foi muito bom. Tô me sentindo bem pra caramba. Toda a parte do meu corpo. Desde o fio do cabelo até o dedinho do pé. É por isso que pra mim é tão gratificante treinar. Por essa sensação assim de satisfação. Sabe? De viver comprido. E não tem jeito, gente. A gente tem momentos difíceis que a gente desanima mesmo. E aí come errado. E aí não treina. Só que não dá pra gente se entregar, sabe? Porque a nossa saúde física, mental. E muitas vezes até emocional, né? Porque todos esses hormônios acabam ajudando a gente a se sentir melhor emocionalmente. No nosso corpo, no nosso dia a dia. Então oxigênio, tudo. É bom demais. Conta aí pra mim como é que tá sendo pra você. Nesse finzinho de ano manter a sua rotina de exercícios. E de rotina saudável, mesmo de comida. De se exercitar. Eu sei que é uma luta. Mas não dá pra os perrengues vencerem a gente. Então saúde com muita água. Pra gente brindar os reinícios. Sempre. Pra gente brindar os perrengues vencerem. Lá vem ela. Estou de olho nela. Oba. Lá vem ela. Estou de olho nela. Ela quer entrar na bolsa. Ai gente, saí do banho. Dei uma retocada aqui pra ser um blushzinho. Que eu vou na médica agora. Minha mãe tá vindo pra casa pra gente poder sair junto, né? E eu ainda tô terminando de me arrumar. Então agora como eu terminei de tomar meu banho. Eu gosto de usar ou um hidratante ou um óleozinho. E o óleo que eu tô gostando de usar. Já até contei pra vocês nos outros vídeos anteriores. É esse daqui da Rosa Selvagem. Ele é um blend de olhos que ajuda bastante na uniformização da pele. Tem bastante rosa mosqueta, né? Então ele mantém a pele assim bem viçosa, bem hidratada. E faz com que a renovação da pele fique mais facilitada, né? Pro meu organismo. Então eu gosto muito de passar, principalmente nas regiões onde eu tenho um pouquinho mais de ressecamento. Aqui nos cotovelos. No joelho também. Na parte interior de coxas. O cheirinho dele é uma delícia. E ele é um blend de olhos, né? Então não tem só o óleo de rosa mosqueta, gente. Uma delícia. Eu gosto de passar aqui, ó. Na parte interna da coxa. No joelho. Também tenho aqui algumas manchinhas na perna. Que é uma cheia de depilação, né? Aí eu gosto também de aplicar. Porque acaba ajudando, né? Quanto mais a gente hidrata essas áreas. Mais facilita da nossa pele ser renovada. E aí passo na virilha. Passo duas vezes ao dia. Conforme indica a Rosa Selvagem. Então eu gosto de passar de manhã. Depois do meu banho. E de noite também, antes de deitar. Eu acho o cheirinho dele uma delícia. Tem um pouquinho de cheirinho de uva no fundinho, assim. Que eu acho, gente, perfeito. Aí o que resta, ó. Aproveito pra passar aqui nos cotovelos. Nossa, e dentro de alguns dias, assim, a pele é outra. Eu já tô usando esse Rosa Selvagem faz um tempinho. Já fazem o quê? Uns dois ou três meses, né? E eu tenho gostado muito dos resultados. Eu achei que ele realmente ajudou a minha pele a diminuir as manchinhas, né? A uniformizar mais o tom da pele. E eu gosto muito também de passar uma buchinha antes de passar o óleo ou o hidratante. Parece que potencializa a penetrância do óleo. Então é muito bom. Inclusive, pra quem quiser aproveitar e comprar o seu Rosa Selvagem, o meu cupom é MALO10, tá bom? O link tá aqui no box da descrição. Se você quiser experimentar essa maravilha. Super recomendo, viu? Bom, agora eu vou me vestir, né? Que eu tenho que correr. Minha mãe já tá chegando, inclusive. Eu já preciso descer. Então eu vou agilizar. Gente, a luz do elevador tá piscando, mas é assim mesmo. Eu tô indo encontrar minha mãe que eu vou ao médico agora. Agora eu vou aqui na frente. Eu tô até um pouquinho atrasada. Mas acho que vai dar pra chegar certinho na médica. Bom, a gente já voltou aqui pra casa. Voltamos da consulta e já almoçamos. E agora eu vou fazer a consultoria de cores da minha mãe. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Quem ainda não assistiu, já tem um vídeo aqui no canal sobre a coloração de cores que eu fiz de uma cliente. Tá linkado aqui nos cards. Então é só você assistir quando terminar esse vídeo, tá bom? Que aí eu tiro mais dúvidas lá sobre todo o processo e tudo mais. Porque como esse vlog não é sobre coloração de cores, vai ser só um aperitivo aqui pra vocês. Então vamos lá. Ela já tá respondendo aqui o questionário. Porque no início a gente faz alguns questionamentos, né? Sobre quais são as preferências de cor. O que que ela mais tem no armário. Se tem alguma cor, assim, que ela evita usar. Determinadas questões que interferem. E podem dar algumas pistas também sobre qual que é a coloração pessoal dela. Então vambora começar. Primeiro vamos ver qual é o seu contraste pessoal. Onde que tão o menor e o maior contraste. Eu vou tirar uma foto. E aí eu analiso pela foto. Agora vamos ver se vai ser escuro ou claro. A gente acabou de verificar que a cartela da minha mãe, ela é um inverno frio. Então tem várias pegadas, assim, pra uma tonalidade mais fria. Essas daqui, mãe, são as cores universais. Que ficam bem pra todo mundo. E aqui começa a sua cartela de fato. As cores que mais harmonizam, entendeu? Então, o que que acontece aqui? As cores da cartela de inverno frio, elas são brilhantes. Então é aquela cor que é pura. Você olha pra esse amarelo, você não vê a adição de cinza. Ele é a cor pura. Então você não precisa ter medo de se jogar na cor. Porque é a cor intensa que tá na sua cartela. Entendeu? Nossa, que legal. Ai, vamos lá. Gente, minha mãe já foi embora. Já tem tempinho, na verdade. Agora eu tô entrando numa reunião que eu vou atender uma cliente de consultoria. E é isso. Tô tentando descansar um pouquinho. Agora, né, nesse tempo até a consultoria eu descanso em um pouquinho. Assisti YouTube. Então, eu vou tirar o restante do dia. Depois dessa consultoria, eu vou ficar aqui mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Depois dessa consultoria, eu acho que só vou relaxar. Só vou ficar de boa. O Bernardo tá voltando de São Paulo. Ele deve chegar, acho que umas 10h40, 10h50 aqui em casa. Ele passou o dia lá. Então, não sei se a gente vai sair e fazer alguma coisa, mas acho que não. Porque talvez fique muito tarde, né? Então, é isso. Vou começar aqui a reunião. Oi, Ká. Tudo bom? Ai, gente. Acabei a reunião de hoje. Tô sem fome. Porque eu fiquei comendo torradas. Eu lanchei com a minha mãe. Aí a gente comeu umas torradinhas. Comeu chocolate. Então, eu tomei sem fome. Esse foi o nosso vlog de hoje. Tô cansadinha de dormir. Hoje fez muito calor aqui no Rio. Meu Deus. Vou tomar um banho. E partiu com a minha. Se você gostou desse vlog, já deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações. Pra você não perder mais as próximas novidades. Combinado? Um super, super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.